Olá aluno, nesse vídeo vamos resolver os exercícios 1 e 2 do material da quarta semana de aula. Esses exercícios falam de tópicos importantíssimos para a orientação a objetos, que é a herança e o polimorfismo. Daremos continuidade aos exercícios da semana anterior. A primeira questão pede que criemos a hierarquia das classes apresentadas nos exemplos. Portanto, o único trabalho aqui é digitarmos o conteúdo das figuras. Vamos lá! E aí 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 Pronto Pronto A questão 2 pede para alterarmos o programa que iniciamos na aula 2, no exercício 3. Agora, caso o usuário escolha a opção 1, que é criar nova conta, devemos solicitar o tipo de conta que será criado. Serão dadas as opções 1 para a conta, 2 para a conta especial e 3 para a conta poupança. Vamos abrir a classe EXERC 3.2. Agora, vamos criar uma variável para receber essa opção. Daremos a ela o nome tipo conta. Em seguida, vamos criar um switch para identificarmos cada conta. No caso 1, vamos apenas copiar e colar o código que tínhamos antes. Logo depois, vamos apagar o código copiado. O caso 2 será parecido com o caso 1. Aqui, iremos solicitar o titular da conta e também o limite. O caso 3 será extremamente semelhante ao caso 1. Por isso, vamos copiá-lo. O que temos que fazer nele é retirar a solicitação do saldo e instanciar uma conta poupança apenas passando o número e o nome do titular. Pronto! Chegamos ao fim desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado e que não deixem de estudar. Até logo! Tchau! 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 Tchau!